Oi pessoal, então eu tô aqui com três das quatro edições da minha primeira e principal obra psicografada por Ramatiz, o Carmo e suas leis. Então aqui eu tenho a primeira edição lançada em 2004, aqui eu tenho a segunda edição, aqui eu tenho a terceira edição e falta a quarta, que eu não tenho aqui, mas já tá lá no site explicadinho. Então, é, 2004, vamos ver qual o ano dessa segunda edição, né, 2014, segundo semestre, né, eu pus 2014 barra 2, essa aqui, 2016 e a quarta edição se eu não me engano foi 2020. Então é isso daí pra vocês pesquisarem e apreciarem. Muito obrigado. Obrigado.